Música Seis pessoas foram presas numa ação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Essas pessoas usavam documentos falsos para comprar carros no nome das vítimas. O grupo era acostumado a aplicar golpes com documentos falsos. Veículos eram financiados em nome de terceiros. Quem ficava com o carro não precisava pagar o financiamento. A dívida ia para quem não tinha nada a ver com o esquema. Eles também negociavam terrenos e imóveis. São responsáveis por falsificar os documentos. Outros são responsáveis pela parte operacional, de ir até o banco, de ir até uma locadora de veículo para poder falsificar, assinar um contrato falso e conseguir a retirada do bem do veículo, o terreno ou o que for. As seis pessoas foram presas na saída de uma loja de carros na Praça 14. Essas pessoas serão conduzidas ao sistema prisional e, logicamente, as nossas investigações não pararão aqui. Haja visto que há indícios de que outras pessoas estariam envolvidas. Eles eram investigados por fraude em lojas de revenda de carros usados e em sites de venda. E levavam vantagem porque vendiam os veículos a um preço abaixo do mercado. Quem adquire esses carros sabendo que o carro é financiado, evidentemente, para não pagar as parcelas, só por si só, essa má fé já configura crime. Então quem tem o hábito de fomentar esse tipo de crime, porque se os estelionatários praticam esses crimes, evidentemente que existem os receptadores. Eles foram indiciados por estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica e associação criminosa. A chuva forte e uma neblina pesada deixaram o Aeroporto Internacional de Manaus fechado por cerca de seis horas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota. Olha, quem se preparou para viajar na madrugada deste sábado teve uma surpresa desagradável. Os voos do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram cancelados por causa do mau tempo. As atividades pararam por volta das três horas da manhã. Vários passageiros reclamaram da falta de assistência das companhias aéreas e também da falta de informação. Houve casos de desvio de rotas. Pessoas que estavam vindo para Manaus e tiveram que pousar em Santarém. Em nota, uma empresa aérea disse que fez o desvio por conta das condições climáticas aqui do aeroporto, mas que prestou total assistência aos passageiros. As atividades do Aeroporto Internacional voltaram ao normal às oito horas da manhã. Alisson Mota para o Jornal em Tempo. Em Parintins, o fim de semana deve ser movimentado. Hoje, o boi caprichoso escolhe o tema para 2018. Já o garantido elege a nova diretoria no domingo. O curral Zeca Chibelão ganhou um palco novo e uma ornamentação especial para a noite de hoje. Tudo foi preparado no mais absoluto sigilo para surpreender os sócios e torcedores do Bombar. Daqui a pouco, por volta das 20 horas, a gente vai estar abrindo os portões para toda a nação azulada, para todos os sócios, todo o torcedor e também para toda a Parintins conhecer o novo tema. E se Deus quiser, o tema bicampeão do Festival 2018, que a gente vai dar prosseguimento a esse grande imaginário que foi a conquista do título de campeão do Festival de Parintins. A proposta da atual diretoria do boi bumbá caprichoso é transformar o lançamento anual do tema do bumbá no evento do calendário turístico do município de Parintins. Já na Baixa de São José, a movimentação fica por conta da eleição para a presidência do boi garantido. Três nomes disputam um colégio eleitoral formado por mais de 6 mil eleitores. Antônio Andrade, ex-presidente do boi, Marco Aurélio, ex-presidente do movimento garantido, o MAG, e o atual vice-presidente do boi, Fábio Cardoso. Desde ontem, a Avenida Lindofo Monte Verde, que dá acesso à cidade garantido, está ornamentada com a propaganda dos respectivos candidatos. A eleição começa às 8 horas da manhã e se estende até às 17 horas. Em Manaus, a eleição será no Sambódromo, começando às 8 horas e se encerrando às 16 horas. Os votos da capital serão apurados aqui em Parintins, na cidade garantido. Alunos de uma faculdade particular da capital ofereceram vários serviços, hoje, para a comunidade. Foi um dia inteiro de ação social. A faculdade abriu as portas bem cedo para a comunidade. Corredores lotados, salas cheias de ideias e bem participativas. Na entrada, alunos falavam de segurança no trabalho e do reaproveitamento da água em casa. Aqui a gente está tentando trabalhar a conscientização das pessoas com a reutilização para que não jogue dejetos de águas sujas nas calçadas, na rua. E poluir até mesmo nossos rios, né? Em uma das salas, as pessoas podiam ver por meio do teatro os perigos na cozinha e como evitar acidentes dentro de casa. Mas outros serviços também foram oferecidos. Nós temos a turma da biomedicina fazendo tipagem sanguínea, temos a turma da psicologia mostrando sobre a violência doméstica, a turma do direito que está lá atrás fazendo atendimento jurídico juntamente com os alunos e os professores. Os alunos dividem aqui o que aprendem em sala de aula. Cada área do conhecimento, o aluno traz para este momento da responsabilidade social aquilo que ele adquiriu na discussão, na sala de aula, nas aulas práticas, nos estágios. A faculdade realiza a ação social todos os anos. É um dia inteiro dedicado à responsabilidade social. Daqui a pouco, hoje é o dia do sorvete e a gente preparou uma matéria especial para você saber um pouco mais dessas apresentações aí, dessa sobremesa gelada indispensável para o nosso clima. É já, já! Legenda Adriana Zanotto